O meu furão tá com pulgas Como assim o Rashi tá com pulga? Na verdade eu não sei se é pulga ou alguma doença, bactéria Os pelos dele tá caindo, ele tá ficando em carne viva E eu tô vendo um troço ali preto que eu imaginei que poderia ser uma pulga, um carrapato Mas eu acho que é ele se coçando, não sei, é ferida Eu até cheguei a usar uma câmera telescópio pra gente ver de pertinho o que pode ser isso nele O negócio aí Rashi, peraí, peraí Peraí Rashi, tem uma coisa aqui Peraí, 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 peraí Peraí, tem um negócio aí em você, eu preciso tirar O que era aquilo, gente? Pera Rashi Não, peraí, tinha um bicho em você, eu acho Meu Deus, que pelo estranho Vocês aí sabem talvez o que pode estar acontecendo? O que eu posso fazer pra poder ir lá tentar salvar ele? Eu pesquisei furão sem pelo no Google pra ver o que encontrar E cara, as fotos são chocantes, sério Eu espero que o meu furão não fique assim Me ajuda aí de alguma forma se puder se inscrever aí embaixo no canal O nosso sonho é chegar a 10 milhões de inscritos aqui no YouTube Dê-dê-dê-dê-dê-dê Tchau Obrigado.